E aí pessoal, hoje temos parte 5 do Manhua, o garoto do Zap Zap Essa parte galera tá muito boa, e se você ainda não assistiu a parte 1, 2, 3 e 4 Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist pra você assistir Mas se você não assistiu não tem problema, pode acompanhar aqui comigo o resumo Que você vai entender tudo, então bora lá Nos capítulos anteriores, testemunhamos a transformação do protagonista Leo Ele era um fracassado e corno que havia sido traído pela sua namorada Mas depois ele acabou se transformando em um personagem extremamente poderoso E ele tá namorando galera, a Lily, que é a garota mais bonita da faculdade Tudo isso aconteceu depois que ele entrou num grupo do WhatsApp e ganhou poderes divinos Após o seu amigo Chase ser espancado pelo Hulk e seus capangas O Leo ele vai até lá e se vinga, dando uma surra nesses valentões No entanto, mais tarde, ao chegar em casa, ele encontra um adversário à altura E percebe que ele precisa adquirir ainda mais poderes pra enfrentar esses caras No dia seguinte, ele recebe uma ligação e descobre que o pai da sua namorada está morrendo O pai dela já estava em coma algum tempo depois que ele sofreu um acidente E o Leo havia prometido pra Lily, a sua namorada, que ia salvar o pai dela Então ele manda uma mensagem urgente pro garoto da flor dourada Que tava encarregado de fazer uma pílula que ia ajudar o pai dela Avisando que ele precisa dessa pílula o mais rápido possível, pra agora mesmo Então o Leo, ele luta ali com a ceifadora, que é a deusa da morte E com a ajuda da agulha dourada e dessa pílula, ele consegue salvar o pai da sua namorada E como forma de agradecimento, a Lily entra no carro do seu namorado e eles começam a se beijar O Leo pensa que, depois de tantos desafios e de ter apanhado várias vezes Ele finalmente ia ter os seus momentos preciosos No entanto, galera, aquele médico lá do hospital, ele interrompe ali a cena do protagonista com a sua namorada Pois ele queria apresentar alguém pro Leo Então esse foi o resumo da história até agora A história tá muito legal, galera, tem bastante cena de ação, bastante mistério, bastante luta E também bastante romance, então fiquem aqui comigo que eu garanto que essa continuação tá muito boa Mas antes, galera, uma mensagem rápida do nosso patrocinador Você aí quer aprender a desenhar seu personagem de anime preferido de forma rápida e fácil? Saiba que a arte de desenhar não é um dom e que qualquer pessoa pode se tornar um mestre no desenho Com esse curso que eu trago pra você, você vai pegar uma folha de papel, um lápis E vai desenhar qualquer personagem de anime em poucos minutos É isso mesmo, aprenda a desenhar seu personagem favorito em apenas 7 dias Independentemente do seu nível de habilidade inicial O curso é 100% online, permitindo que você assista em qualquer lugar e em qualquer dispositivo Seja computador, celular ou tablet Com mais de 35 aulas didáticas, você vai ter acesso a exercícios práticos Que vai desenvolver sua habilidade de desenho Ao adquirir o curso, você vai ter um acesso vitalício Pagando apenas uma vez, você vai poder assistir quantas vezes quiser A qualquer hora do dia O link pro acesso desse curso está na descrição Eu falei sobre esse curso no meu vídeo anterior E diversos inscritos aqui do canal já adquiriram E falaram que estão amando E que já estão conseguindo desenhar o seu personagem preferido Não perca tempo Desperte o talento oculto dentro de você O caminho para a expressão artística está em suas mãos Então depois que o médico interrompeu ali o nosso protagonista Ele acaba acelerando o carro e vai embora Ao chegar ali em seu dormitório Ele fica xingando E fica extremamente frustrado Por perceber que ele nunca consegue chegar nos finalmentes ali com a sua namorada Sempre alguém tem que interromper ele né galera Então ele recebe uma notificação de um outro envelope vermelho E ele agradece aquele hack de mensagens do WhatsApp Que ele havia instalado ali Que o seu amigo enviou Dentro do envelope tem uma pílula de experiência Que adiciona 10 mil pontos de experiência em qualquer habilidade Então o Leo com um sorriso malicioso Ele decide pessoal que ele vai fortalecer os seus olhos divinos Então ele espera ansiosamente por alguma surpresa E quando vê o seu nível de poder aumenta E ele consegue enxergar algumas alunas tomando banho no dormitório ao lado Fazendo o seu nariz começar a sangrar No dia seguinte seu celular troca e é o Dr. Du Ele conta que o médico preso afirmou que foi enviado por alguém Que queria matar o pai da Lily O Prota pergunta quem que é Mas o médico não sabe Então o Leo deduz que foi o Hux O médico explica que um amigo dele tá com uma doença estranha E que ele não consegue identificar qual doença é E esse paciente é o pai daquele policial A pessoa que ele queria apresentar pro protagonista na noite anterior O médico pede que o Leo vai até lá na casa dele dar uma olhada E tentar resolver esse problema Então o Leo suspira mas concorda em ajudar Seus amigos aparecem todos machucados E o Leo pergunta se eles brigaram Seus amigos contam que foi Sam que agrediu Por causa de uma disputa de pedras preciosas O Sam galera é um valentão parecido com o Hux E o Leo ele acaba ficando furioso E pergunta como que ele se atreve a bater em seus amigos Então o Leo vai até lá Entrar nessa competição de pedras preciosas E assim começa uma nova saga de vingança Essa parte do mangá é muito engraçada Então continue aí A competição consiste galera Em comprar uma pedra ali Que você não sabe muito bem se essa pedra vale algum dinheiro ou não E quando você abrir essa pedra com uma máquina Você vai saber se ali dentro tem algum minério precioso ou não O Leo vai procurar por Sam Mas então ele ouve alguém chamando seu nome Ao se virar pessoal É aquele assistente do especialista de pinturas Lá do primeiro ou do segundo capítulo O Leo não sabe o nome dele Então o assistente acaba se apresentando Ele se chama Michael E ele conta que o seu mestre o Sr. Vang Amou aquela pintura E estuda ela todas as noites O Leo ele faz uma cara ali sorridente Mas no fundo ele fica enojado Porque ele fala que é aquele velho lá Um pervertido Já que aquela pintura é uma pintura erótica antiga O Michael ele sugere uma pedra pro Leo Como presente E o Leo agradece a generosidade Mas ele acaba escolhendo outra pedra O Michael diz pra ele não se preocupar com os preços Já que ele tem bastante dinheiro ali pra pagar O Sam ele finalmente aparece Junto dos seus amigos E começa a ameaçar o Leo E os seus colegas ali da universidade O Valentão diz que deu uma surra nesses garotos E que mesmo assim eles ainda voltaram lá Então ele fica querendo a pedra do Leo E fica provocando também os seus amigos Chamando eles de amadores O Leo responde que se ele quiser aquela pedra Ele pode pegar Que ele não vê problema nisso Então o Valentão pega a pedra E o Michael fica perguntando ali pro protagonista Por que ele aceitou aquilo tão facilmente Sugerindo que deve conter um minério valioso ali dentro O Leo responde que encontrou uma pedra ainda mais bonita Mas o Michael não parece confiar muito naquela resposta não Ele tá achando que o protagonista tá com medo Então eles cortam a pedra ali do Valentão E não encontram nada É apenas uma rocha comum No entanto Todos começam a comentar sobre o protagonista E os seus amigos Que tão cortando a pedra lá do outro lado O Valentão sugere cortar essa pedra mais vezes Na esperança de encontrar algo realmente bom Do outro lado ali da pedra Mas eles cortam ela E não encontra realmente nada de valor As pessoas se viram e vão pro outro lado do evento Onde estão cortando a pedra do protagonista E alguns começam a murmurar ali Que essa pedra deve valer milhões A pedra que o Leo tinha escolhido Realmente era uma pedra preciosa E várias pessoas oferecem uma quantia bem alta Pelaquela pedra Mas o Leo responde que vai abrir outras E vai decidir vender todas aquelas rochas junto O Valentão aparece ali e diz que o Leo foi um cara de sorte E o Leo pergunta de forma sarcástica Como que foi a pedra dele ali Deixando o cara ainda mais nervoso Porque ele percebeu que o Leo tava fazendo essa pergunta Só pra provocar O cara insiste falando que o Leo teve sorte Mas que ele não vai ter sorte da próxima vez E o Michael admite que o Leo é realmente muito bom Que ele parece um especialista E o Leo agradece Dizendo que é a primeira vez que ele tá participando do evento Que ele não conhece nada sobre rochas O Michael então ele propõe Que o Leo escolha várias pedras E ele mesmo vai pagar E caso haja algo de errado ali Que as pedras realmente não valam nada Ele vai arcar com prejuízo Porém Se houver algum minério valioso O Leo poderá ficar com o dinheiro Só que o Prota ele vê que esse acordo não é justo E ele fala que se tiver algum lucro Ele vai ter que dividir com seus amigos O Leo realmente é um cara honesto galera Ele não aceita ficar tudo com o dinheiro não E aí vocês, vocês ficariam com o dinheiro Ou vocês dariam um pouco pros seus amigos? Fala aí pra gente Então eles afirmam o acordo E começam a escolher outras pedras O Valentão diz que o protagonista Está se achando sortudo E que não vai ser tão fácil assim Uma multidão ali do evento Começa a se juntar Pra ver aquelas pedras ali Que o Prota tá escolhendo Ele acaba escolhendo várias pedras E todas elas tem minerais preciosos ali dentro E o Valentão parece não acreditar galera Cada pedra ali que abre É uma mais valiosa que a outra O Michael até diz que o Leo é impressionante E que tudo aquilo vale no mínimo uns 2 milhões O Leo fica sorrindo ali Dizendo que é pura sorte Deixando aquele Valentão, o Sam Ainda mais nervoso Então o Leo fala que vai transferir Metade dos lucros pro Michael E que mais tarde Ele também vai dar metade ali De 1 milhão pra cada um de seus amigos Ele oferece dar 500 mil Pra cada um de seus colegas ali O Michael oferece a sua parte pro Leo Alegando que ele vai acabar ficando sem nada Mas o Leo recusa Dizendo que ele já tem outra coisa em mente O Leo ele vai até uma pedra lá fora E fica observando ela Fazendo vários elogios O Michael fica surpreso e pergunta Se ele tá falando sério E o Leo diz que sim Ele fala que dentre todas as pedras ali do evento Essa pedra aí da frente É a mais valiosa de todas Essa pedra aí galera É uma pedra que tá aí há bastante tempo E por ser gigante Se ela realmente tivesse um mineral precioso ali dentro Ela deveria valer uns 500 milhões As pessoas ali em volta galera As começam a se juntar E elas ficam cochichando Que aquilo deve ser impossível Já que aquela pedra tá ali há bastante tempo O Leo ele faz uma primeira oferta Ele oferece 500 mil E as pessoas que estavam ali em volta do evento Começam a fazer outras ofertas também Fazendo o valor daquela pedra subir Então o Leo oferece 1 milhão E pede pro Michael emprestar esse dinheiro pra ele O Valentão como ele não quer ficar por baixo Ele decide participar da disputa Imaginando que aquela pedra pode deixar ele ainda mais rico Ele oferece 2 milhões Então ele acaba ficando com a pedra O Leo pergunta por que o Valentão tá perturbando ele E o cara responde que ele não tá fazendo nada Que ele apenas quer aquela pedra E que a sua oferta foi a melhor Por isso que ele comprou Então o Sam achou que já ia ficar com a pedra Só que um outro participante ofereceu 5 milhões E todos começam a olhar e comentar Se ele provavelmente é um especialista Então o Sam grita mais alto Oferecendo 6 milhões Então o Leo acaba passando mal E o Michael leva ele pra enfermaria O Sam diz que o protagonista ali passou mal Porque ele não aguentou a pressão E que agora a pedra finalmente é dele Ele até menciona pessoal Que esse é o dinheiro mais fácil Que ele já conseguiu na vida Ele tá confiante que essa pedra aí Vale 500 milhões No entanto com muita dificuldade Eles levam essa pedra lá pra dentro E ao cortar os pedaços dela Eles notam que a pedra é uma pedra comum Igual qualquer outra pedra que se vê por aí A diferença é que ela é 50 vezes maior O cara ele fica incrédulo E pede pra que cortem essas pedras aí Que sobrou Ainda mais vezes Pra ver se encontra pelo menos um minériozinho ali dentro Mas eles chegam à conclusão Que essa rocha aí realmente não vale nada E ele fica extremamente furioso Então o pessoal acaba abandonando ele Deixando ele de lado Falando que ele é um idiota Que não vale a pena acompanhar o trabalho dele Então ele começa a xingar o protagonista Dizendo que ele foi enganado Que ele foi tapeado Fizeram ele de bobo E o Léo responde que não enganou ele Que foi ele mesmo que quis comprar a pedra Então esse valentão aí O Sam se prepara pra atacar o Prota Mas o Léo se esquiva E o valentão acaba acertando um soco em seu amigo Ele acaba falando de novo Que o Léo passou a perna nele Mas que ele não vai se esquecer disso Então ele chama seus amigos pra ir embora E promete que ainda vai se vingar O Marco bate palmas Elogiando o Léo Porque ele foi bem astuto E o Léo agradece o Marco Dizendo que se não fosse por ele Ele teria apanhado daquele valentão O Marco diz que ele não fez nada E que o Léo não precisa ter medo daquele cara E ele percebe ali que o Léo tá apenas fingindo Enquanto estão indo embora O amigo do protagonista diz Que o Léo humilhou o Sam E que agora ele precisa ter cuidado Porque o Sam ele vem de uma família poderosa e rica Assim como o Hulk O Léo diz que tá tudo bem Pois ele já ofendeu várias pessoas poderosas E ter um rival a mais ou um rival a menos Não vai fazer diferença Então seu celular notifica uma mensagem E ele percebe que recebeu um envelope vermelho Ali tava escrito que ele conseguiu 9.999 pontos de mérito E ele fica extremamente empolgado Tudo isso galera Graças ao hack do WhatsApp Realmente tava funcionando E isso deixou os imortais ali Extremamente irritados Chegando no dormitório Ele acaba lendo as mensagens ali Dos seres divinos em seu celular Os seres imortais eles estão reclamando Que o protagonista pegou todos os pontos de mérito deles Enquanto eles receberam apenas 0,01 de ponto O Léo ri E diz que os imortais são engraçados O seu celular toque ao Dr. Du Ele pede que o protagonista vá até o seu escritório Para falarem sobre o pai do policial O Léo concorda e diz que vai lá Chegando no escritório eles se cumprimentam E o Edu apresenta o policial ao protagonista De primeira mão aquele policial ele fica em dúvidas Se o Léo é realmente tão bom quanto dizem E o Prota fala que ele precisa ir até o paciente Então eles vão até a mansão do policial A casa é realmente muito grande Então a mãe do policial está do lado da cama Com o paciente Junto de um doutor Esse doutor é o Dr. Smith O policial pergunta o que a sua mãe está fazendo E ela diz que contratou esse médico Já que a sua irmã tinha dito que ele não ia fazer nada A irmã do policial aparece E diz que esse especialista aí que ela chamou Não pode curar o seu pai Já que ele é apenas um caipira Por isso ela trouxe um médico de verdade O Dr. Smith é um médico extremamente conceituado galera Ele é o melhor médico do mundo Por isso ele foi chamado ali Nesse instante o protagonista vê Um fantasma grotesco atrás da garota E ele fica extremamente assustado Ele começa a gritar Dizendo a todos que tem um fantasma ali E a moça ela fica ofendida Achando que tá falando dela O Dr. pergunta se o Léo está bem E o Prota pergunta se eles ali também acreditam em fantasmas A mãe do policial diz que o pai dele está mal E que precisa ficar de repouso Então ela pede pro seu filho tirar aquelas pessoas dali E não trazerem eles nunca mais Então o fantasma se aproxima ali do Prota E ele começa a dar socos ali no ar com medo desse fantasma E acaba fugindo dali Ele sai correndo O fantasma fica perambulando ali perto daquele senhor E ele começa a gritar ainda mais Então o Dr. Smith acaba sendo atacado E a sua esposa diz que ele tá fazendo isso de novo Então o seu filho ali e o policial tentam segurar o seu pai Enquanto o Dr. diz que ele não pode mais fazer nada E decide ir embora A filha da família insiste que esse médico deve ajudar Já que ele é o melhor do mundo O médico se despede E diz que o Dr. Du vai cuidar disso Já que ele se conhece há bastante tempo Então ele parte pra fora da casa ali E fala pra não ligarem pra ele nunca mais O Léo também pede pra ir embora Afirmando que aquele lugar ali é mal assombrado E que ele não vai voltar ali O policial tenta impedir Falando que a sua irmã foi muito grossa E até pede desculpas Ele pede que ao menos o Léo Dê uma olhada em seu pai A sua irmã fica xingando ali o protagonista Chamando ele de caipira e várias coisas Então o policial manda ela calar a boca E eles começam a discutir A mãe ali ela pede novamente pro seu filho levar todos eles embora Então ele sai correndo pra segurar o seu pai Que tá se debatendo O Léo fala pro Dr. Du Que eles precisam ir embora E que ele não vai fazer parte daquilo Então ele acaba voltando pro seu dormitório Durante a noite ele tem vários pesadelos com esse fantasma E ele passa a noite inteira sem dormir Então ele decide entrar no grupo do WhatsApp Para perguntar se algum dos imortais ali Tem algo que possa combater fantasma Eles respondem que basta matá-los Como se fosse fácil né E outra divindade diz que nenhum fantasma Tem coragem de chegar perto dele Então o Prota recebe uma mensagem De uma divindade chamada Celestial Esse ser imortal fala que tem a solução O Prota agradece ali a divindade E pede por ajuda Explicando que tem um fantasma Que ele precisa derrotar O Ser Celestial responde que tem um item específico Que consegue ajudar nesse caso Esse item mágico Foi feito de uma madeira de pêssego De 3 mil anos atrás Que custa uma bagatela de 9.999 pontos de mérito Então o Léo percebe que essa é uma chantagem Porque eles sabem que o Léo roubou aqueles pontos de mérito Então ele implora ali por um desconto E aquele senhor fala que não tem como Que aquele é o preço Então o Léo acaba comprando esse item Extremamente poderoso Porém galera Quando o Imortal envia o item É apenas um pingentinho ali Em formato de espada E o Léo fica extremamente frustrado Perguntando se tem como ele devolver A divindade fala que é impossível Aceitar a devolução E que ele deve carregar esse pingente Consigo em um colarzinho E assim vai ser capaz de derrotar o fantasma Então sem escolhas Ele acaba colocando esse pingente aí Num colar Mesmo frustrado né Ele acaba colocando E ele sente galera O seu corpo se energizar E ele até fala que essa é uma sensação estranha de formigamento No outro dia ele acorda bem animado Falando que ele dormiu muito bem Ali ele liga pra ele Dizendo que seu pai melhorou E que o Dr. Du disse Que eles podem levar ele pra casa O Léo recebe uma pílula mítica Quando ele entra ali no carro E ele menciona que ele vai chantagear Aquela divindade O mestre celestial Com essa pílula Da próxima vez que eles se encontrarem Então ele sai correndo pra ver o seu sogro Porque ele tá atrasado Na entrada do hospital Ele vê um paciente na maca E os enfermeiros ficam dizendo ali Que esse paciente Sofreu um ataque cardíaco ontem à noite Mas ele foi encontrado Só nessa manhã bem cedo Já sem sinais vitais E o filho desse paciente Fica chorando ali do lado O Léo acha que está enxergando mal Então começa a esfregar os olhos Mas quando ele consegue ver direito Tem uma divindade ali Chamada fantasma negro Da impermanência Tentando arrastar a alma daquele senhor Com uma corrente O Prota pergunta Quem que é aquele ser E ele começa a pensar Que aquele itemzinho ali No colar que ele tá segurando Deve ser falso Porque não surgiu efeito nenhum Porque não surtiu efeito nenhum O fantasma se aproxima Tentando atacar ele Só que esse item aí galera Começa a brilhar bem forte E o fantasma não consegue chegar nem perto Então ele acaba sendo jogado pra longe O fantasma fica confuso E o Léo diz que aquele amuleto Finalmente funcionou Mas que ele precisa correr O mais longe dali possível O fantasma vai até a sua mestra Que é a Lila Aquela ceifadora de almas Que a gente já viu E relata que ele tava puxando A alma de alguém Quando de repente Uma luz atingiu ele E depois fugiu Ela diz que entendeu E que agora ele tá dispensado Ela reporta o ocorrido Pra alguém no celular E o homem do outro lado Ali da chamada Pergunta Se foi o mesmo mortal Que fez aquilo com ela Que acabou atrapalhando A ceifadora Com uma agulha dourada Então ele ordena Que a Lila vá pro mundo Dos mortais E descubra O que que tá acontecendo A Lila fica animada Porque ela prefere O mundo dos mortais Do que o mundo Dos imortais Então ela agradece Esse homem na ligação Chamando ele de pai Nesse momento galera A gente percebe Que a história Vai começar a se desenvolver Ainda mais Com a entrada da dona morte De seu pai extremamente poderoso A gente vê que os imortais Começam a notar A presença do Léo Que tá se tornando Cada vez mais poderoso Então fiquem ligados galera Já que essa história Promete ficar ainda mais emocionante Já em seu dormitório O Léo olha praquele amuleto E diz que depois Que ele aprimorou Os olhos divinos Ele começou a enxergar Os fantasmas E até mesmo Quando ele não ativa O seu poder Ele reconhece Que aquele pingente É poderoso Pois funciona Como uma forma De proteção Então ele se pergunta Se ele consegue ver As condições de saúde Do pai da Lili Com aquele poder novo dele Então ele ativa Seus olhos divinos E consegue ver Que ele ainda Não se recuperou Completamente Pois ele havia acabado De sair de um coma E nesse exato momento A irmã da Lili Aparece E pergunta Por que aquele garoto Tá encarando seu pai Então o Prota Se vira Já com os poderes Ativados E consegue enxergar Galera Por debaixo da roupa Da sua cunhada Seu nariz Começa a sangrar E ele se vira Rapidamente Para o outro lado Ela pergunta Por que que ele Tava encarando ela E ele responde Que não é nada A mãe da Lili Fala Que aquele é o namorado De sua filha E que ela não pode Ser grossa com ele A garota responde Que ele tem cara De pervertido E que seu nariz Começou a sangrar Quando ele a viu O Léo Galera Ele dá uma desculpa Falando que ele Tá sentindo muito calor Por isso que seu nariz Tava sangrando bastante E ela acaba mostrando A língua pra ele O Léo se pergunta Por que que ela Tá implicando com ele Desde manhã cedo E nota Que ela é totalmente Diferente da Lili No almoço A sua sogra Fala pra ele se servir E agradece a ele Por ter feito Seu marido acordar Todos agradecem Mas sua cunhada Diz Que ele só Tá fazendo isso Porque ele quer se aproveitar Da sua irmã A sua mãe fala Pra ela ser grata E tomar cuidado Com as palavras O Léo ele concorda Dizendo que realmente A Lili é muito bonita E que ela é a garota Mais bonita do mundo E ela fica corada Com vergonha Sua sogra diz Pra ele não se importar Com a Lucy Pois ela é apenas Uma garotinha E o Léo concorda Que ela é realmente Uma garotinha Enquanto isso A Lucy pensa Que não gosta do Léo Pois ela se sente nua Quando ele encara ela É realmente O Léo menciona Que convidou alguns amigos Pra um jantar à noite E que eles vão levar Acompanhantes Então a Lili também Precisa ir com ele A Lucy Aquela irmã chata Que sempre segue Ela fala que o Léo Tem planos macabros Pra sua irmã E acaba decidindo Ir junto no rolê Chegando no restaurante Vemos que é um local Bastante chique A Lili sai do carro E comenta Que aquele lugar É muito bonito Seus amigos aparecem E perguntam Quem é aquela garotinha Lá atrás E o Léo comenta Que é a sua cunhada E que ela insistiu De seus amigos E que todos eles Podem aproveitar o jantar Sua namorada Pede pra ele ir com calma E ele responde Que está de bom humor E que não vai passar mal Quando ele beber Pois ele é forte E que ele fica Só um pouquinho alterado Minutos depois Minutos depois Eles estão já indo embora Porque o Léo Tá passando bastante mal Devido ao excesso De bebida A Lili tenta ajudar E pergunta Se ele não havia falado Que ele não passava mal A sua irmã responde Que ele só disse aquilo Pra se gabar E o Léo Diz que ele estava Empolgado demais E que não vai conseguir dirigir Pois ele está muito bêbado A Lili responde Que ela mesmo vai dirigir Pois ela sabia Que o Léo Ficaria bêbado E passaria mal Por isso Ela não bebeu nada No fundo A irmã da Lili Fica com medo De ela estar dirigindo E dentro do carro A Lili diz Que ela tirou Carteira de motorista Mas que aquela É a primeira vez Que ela dirige Então ela começa Com dificuldade Quase batendo E a sua irmã Responde Que ela precisa Soltar o freio de mão Já que ela havia esquecido O Léo pensa Que a Lili É muito boa com ele Por isso Ele deveria Tratar ela melhor E dar mais atenção E ele reflete Que se não tivesse Entrado naquele grupo Do WhatsApp Ele ainda seria Um perdedor E ele não teria Tido a oportunidade De namorar Essa garota Incrível E que ele não deseja Acordar Caso tudo isso Que ele está vivendo Nos últimos dias Seja um sonho Então nesse momento Galera Aquele fantasma Aparece de novo Ali na frente do carro E o Léo deseja Intensamente acordar Se for um sonho A sua namorada Pergunta qual que é o problema E ele começa a gritar Dizendo que está vendo O fantasma Mas elas não conseguem Enxergar Então ele abre A porta do carro E sai correndo E elas pensam Que ele está surtando Por causa de estar bêbado E o fantasma O segue Não deixando ele em paz Ele tenta mostrar O pingente Mas nada adianta Então sem saída Ele tenta conversar ali E argumentar Com o fantasma Estilo Naruto Na base dos argumentos Ele pede Para ela não se aproximar E sugere resolver Tudo através de uma conversa Então o fantasma Sorri E diz que ele é corajoso Apontando pro pingente E mencionando Que ele só tem coragem Por causa daquele negocinho O Léo questiona Por que ela está tentando Assustar ele Afirmando que ele Nunca fez nada de errado Ela revela Que ela se chama Charlotte E que pertence A dinastia Han Ela está perambulando E no mundo Por 399 anos E que ela não pode Ir para o submundo Por causa de algo Em breve Vai completar 400 anos E se tornará Um fantasma maligno Por isso Ela precisa da ajuda Do Léo Pois ele é a única pessoa Que consegue ver ela E portanto ajudá-la O Léo concorda em ajudar Desde que ela pare De assustá-lo E que ela deixe claro Que não vai precisar De seu corpo A Charlotte diz Para ele ir na casa Dos ricaços No dia seguinte Bem cedo Que ela vai explicar tudo Então ela vai embora Ele concorda em ajudar E menciona Que quase mijou nas caos No dia seguinte Ele vai até a casa Da Lili Buscar as chaves Do seu carro A sua cunhada Joga a chave Lá de cima da janela Dizendo que ele grita demais E que a Lili Foi para o hospital Levar remédio Para o seu pai Ela reclama Que ele acordou Ela muito cedo E diz que ele Precisa ir embora Então Léo liga Para o Dr. Du E diz que ele Decidiu ajudar O pai do Tim O Dr. concorda E vai até lá Para acompanhá-lo Quando chegam Na mansão O policial informa Que seu pai Teve outra convulsão Antes do sol raiar E o Léo Pensa que a Charlotte Chegou bem mais cedo Que ele O Dr. observa Aquela cena Do paciente amarrado E comenta Que deve ser grave O policial explica Que ele teve que amarrar O seu pai Para poder contê-lo E a Charlotte Aparece ali Dizendo para o Léo Não sentir pena Pois ele merecia O Léo pede Que a Charlotte Diga O que ela precisa Que ele faça Enquanto o médico Ele questiona Com quem que o Léo Está conversando A irmã do policial Aparece E questiona Por que ele trouxe Aqueles caipiras De novo Então o Léo Fica bravo E menciona Que ele não ia Cobrar nada Mas agora Ele vai cobrar 5 milhões E ela continua Ofendendo ele Então ele diz Que vai aumentar O preço A garota acusa Ele de ser Uma fraude E que agora Quer chantageá-la E seu irmão Grita Mandando ela Calar a boca Então ele pede Para que a Charlotte Faça alguma coisa Para essa garota Calar a boca E enquanto a irmã Ali do policial Estava xingando O protagonista A Charlotte Passa por dentro dela Fazendo ela Se mijar nas calças Galera Todos ali Ficam chocados Inclusive o pai Que está ali amarrado A mãe da garota Pergunta o que está acontecendo E o que fizeram Com a sua filha O Léo responde Que mesmo ela Sendo uma mulher Bem educada Ela não consegue Segurar a sua bexiga E que pode até Olhar ela mais tarde Para ver o que ela tem E ele menciona Que aquele local Ali é assombrado Então é melhor Eles ficarem inquietos Ele menciona Que agora Que está tudo em paz A Charlotte pode falar Para ele O que ele deve fazer E ela indica Que ele vai até o pátio Chegando lá Tem um canteiro de flores E ela diz Que ele precisa Cavar ali Então o Léo Fala ali para os rapazes Para ajudar A cavar aquele local Pois a doença Do pai deles É causada Por algo que está Debaixo daquele jardim Então eles buscam As pás E começam a cavar A mãe do policial Aparece E pergunta Por que eles estão Destruindo o seu canteiro De flores Dizendo que aquilo tudo É uma baboseira Então ela começa A xingar E tentar impedir Os garotos ali De cavar o buraco Mas a Charlotte Aparece E se enrola No corpo dela E começa a apertar A mulher galera Ela sente um calafrio Intenso ali E o Léo diz Que ela está perturbando O fantasma E que agora Ela vai morrer Então a mulher Começa a chorar Com medo E pede desculpas Prometendo Dar todo o dinheiro Que ele quiser O Léo responde Que não deve pedir Desculpas a ele Pois ele é uma fraude Não é mesmo No entanto Ela insiste Que acredita nele E pede encarecidamente Por sua ajuda O Léo menciona Que o fantasma Disse Que ela fez Muitas coisas ruins E que merece isso Então vai ser difícil Ser desculpada Então ela declara Que fará qualquer coisa Para se redimir Então o Léo Diz que o fantasma Falou para ele Que ela precisa admitir Todas as coisas erradas Que ela fez Só assim Ela vai conseguir O perdão Então ela admite Todas as maldades Que ela fez Quando ela maltratou A sua sogra Ela pagou menos Para os trabalhadores Ali que sujaram O chão da casa dela E ainda por cima Contratou a máfia Para quebrar a perna De algumas pessoas Que trabalharam ali Na casa dela O Léo afirma Que ela está escondendo Algumas coisas Deixando os filhos Ali dela Um pouco assustados Pois nem eles Sabiam disso Então ela acaba revelando Que ela teve Mais de 30 casos Extraconjugais E que sua filha Susan Não é filha De seu marido Verdadeiro Todos ali Ficam chocados Porque ninguém Ali sabia disso O fantasma Se solta ali Do corpo dela E vai embora O Léo Ele fica sem graça Depois de ouvir Tudo isso E diz que precisam Continuar cavando Ali aquele buraco Eles continuam cavando Até encontrarem Um esqueleto Por completo Ou melhor galera Quase completo O policial diz Que vai chamar os peritos Para descobrir Quem é aquela pessoa Mas o Prota Fala que não é necessário Já que aquele esqueleto Pertence à China Antiga O doutor percebe Que está faltando Uma mão e um pé E a Charlotte aponta Para a casinha ali De cachorro O Léo vai até lá Mas o policial alerta Que seu cachorro É muito agressivo No entanto Pessoal O Léo E junto ali Da Charlotte Eles encaram Aquele cachorro Com seriedade E o cachorrinho Acaba se acalmando O Tim Que é o policial ali Ele até menciona Que o Léo É uma pessoa Fora do normal O Léo Encontra então As partes que faltavam Do esqueleto Dentro da casinha Do cachorro A Charlotte explica Que alguns dias atrás Os trabalhadores Estavam construindo Ali aquele canteiro Aquele jardim E acabaram jogando Esse osso fora E ela quase se tornou Um fantasma maligno Por causa disso O Léo agora Ele entende Por que ela estava Assombrando essa família E após reunirem ali O esqueleto A Charlotte volta ali Para sua aparência normal E agradece a eles O Tim entrega uma caixa Contendo as cinzas Do esqueleto queimado E o Léo Ele agradece E menciona Que seu pai agora Está a salvo Que ele vai se recuperar E vai ficar bem Então eles pedem Para o Léo Pedir desculpas Para aquela garota Em seu nome E o Léo Vai embora Com a quantidade De 5 milhões No bolso Em seguida Vemos uma breve história Da Charlotte Ela era uma mulher Recém-casada Que teve seu marido Morto Em um campo de batalha Logo após isso Ela foi abusada Por um filho De um oficial Enquanto ela ainda Estava de luto Ela tentou resistir Mas acabou sendo morta E como ela amava Muito seu marido Ela nunca pôde Para o submundo Sem ele Por isso Ela esperou Por um momento Onde ela Reencontrasse ele Durante 400 anos O Léo promete Que vai levar A Charlotte Até o seu marido Então ele chega Até o local Onde houve aquela guerra Muito tempo atrás E deixa as cinzas Dela ali O local Ele acabou Se tornando Um ponto turístico E a Charlotte Vai até lá E começa a chorar Dizendo que esperou Por ele Por 400 anos O Léo diz Que o tempo dela Está acabando Mas ela se recusa A ir embora Pois ela quer Ficar com seu marido Então uma brisa Muito forte surge E o marido Da Charlotte Aparece lá no alto Ela fica emocionada E vai até ele Abraçando Ela diz Que o procurou Por bastante tempo E ele menciona Que ficou ali Esperando ela Esse tempo todo E o Léo Ele fica emocionado Ali observando Aquela cena No entanto Eles não podem Se aproximar do Léo Por causa do seu pingente O James Que é o marido Da Charlotte Ele entrega ao Léo Um livro De luta sagrado E o Léo Recebe esse item A Charlotte Diz que não tem Mais arrependimentos E que vai desaparecer Deste mundo Então ela pede Ao Léo Para espalhar Suas cinzas E o Léo Espalha as cinzas Dela Como ela havia pedido Então ela desaparece Junto do seu marido E o Léo Diz que finalmente Tudo aquilo acabou Se o celular Notifica Que ele ganhou 10 mil pontos De virtude E ele começa A questionar Se isso é diferente Dos pontos de mérito Como ele estava Longe de casa Ele decide Passar a noite Em um hotel Ele está na cidade Daquele senhor Que ajudou ele Naquele problema familiar E ele havia prometido Para aquele senhor Tão importante Que ia visitá-lo Quando ele estivesse Na sua cidade Então ele decide Ir lá na manhã seguinte No quarto do hotel Ele treina As técnicas Do livro Que ele recebeu Alguns minutos depois Ele ouve uma mulher Gritando do lado de fora Ela parece Estar se recusando A ir para algum lugar Então ele abre a porta Para dar uma espiada E vê uma linda garota Sendo arrastada Por um velho Aparentemente Galera Esse velhote Ele quer forçar ela A sair com outro cara E o Léo reconhece Aquela garota Porque ela não é muito estranha Então ele percebe Que é uma garota famosa Ela nota ali o prota E pede por ajuda O velhote diz Para o Léo cair fora Mas o prota Responde Que ele não fez nada E que ele precisa Ser mais gentil Com a garota No meio da discussão O velhote Acaba caindo Lá de cima E por sorte Ele cai num sofá Lá embaixo A garota elogia o Léo E fica encantada O Léo observa O que estava acontecendo Lá embaixo A mulher diz Que aqueles caras ali São ilustres convidados japoneses E pede para os soldados chineses Saírem da frente Os japoneses começam a xingar E o soldado chinês explica Que pisou no pé De um deles Sem querer E que já havia pedido desculpas A intérprete diz Que o calçado dele Vale mais de 10 mil dólares E que foi sujado O japonês começa então a xingar E a mulher traduz tudo o que ele disse Que o japonês queria Que o soldado se ajoelhasse E pedisse desculpas O soldado começa a rir Achando aquilo ridículo Então uma confusão Se instaura no hotel Com samurais japoneses Contra soldados chineses O soldado se ajoelhasse 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 O soldado se ajoelhasse